Olá, Padre Senhor, sejam bem-vindos. Gratidão a Deus, gratidão a você, Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa suculenta linda, maravilhosa, que ela é a orelha de elefante. Essa minha aqui eu estou preocupada porque ela está com umas pintinhas pretas, né? Já andei pesquisando aí, já vou fazer um fundecida para ela, mas ela está bem bonita, está bem crescida, na verdade, né? Eu ganhei a folhinha dela, da minha amiga Neia, lá de Morretes. Beijo, Neia, que me presenteou com a folhinha e aí agora está nessa planta gigante aqui. Então, a orelha de elefante, ela é uma suculenta de fácil cultivo, ela gosta de sol pleno, né? De pouca rega, né? Porque ela é bem carnuda, bem resistente. E eu vou estar tirando ela aqui do vaso, né? Ela estava ali na frente de casa e vou colocar ela num canteiro no chão. Então, vou fazer uma experiência aí que eu também vi algumas amigas aí que cultivam ela no chão, porque ela cresce bastante, né? Então, no vaso ela já vai precisar de um vaso maior. Esse vaso que ela está aqui já é pequeno, né? Para ela. Então, ele já está aqui pedindo realmente para sair daqui. Ela está... Ainda não deu mudinha, né? Ela vai dar mudinha aqui no caule dela, ainda não... Ela é nova, né? Um pezinho, uma planta ainda nova que ainda não deu mudinha. E eu tirei algumas folhas dela, mas ainda não consegui fazer muda. Também dá para fazer com a folha, assim como eu fiz, né? Como eu ganhei a folhinha mudinha, a folhinha apenas, né? Então, é uma suculenta que as amigas vêm aqui e elas gostam muito dela, porque ela chama atenção, ela é linda mesmo, já tem encomenda, né? Então, logo eu quero ter mais mudinhas dela aqui para estar dividindo aqui com as amigas também, né? Então, eu vou estar plantando ela aqui. Hoje eu estou sozinha aqui para filmar, né? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês como é que ela vai ficar aqui no chão, né? Essa suculenta que é linda. Vão acompanhar aí comigo. Ó, pessoal, já transplantei ela aqui para o canteiro, né? Ela vai ficar aqui, tem um tronco aqui, né? Bem perto aqui também da minha cozinha. E aqui nesse canteiro eu estava com outras plantas e agora eu pôr um pouco de suculenta aqui, né? Vai ficar mais próximo aqui para mim estar monitorando o fungo, né? cuidando um pouco melhor delas. Eu aproveitei para tirar aqui duas folhinhas, né? Não sei se elas vão conseguir brotar, porque elas estão com um pouquinho desse fungo, né? Mas vamos ver se consigo fazer uma mudinha. Vão acompanhando aí, ver se vai dar certo. Então, ela vai ficar aqui, vai crescer melhor na natureza, né? Com mais força, né? Sol e chuva aqui nela. Vai ser melhor, ela vai ficar mais resistente ainda, viu? E eu tô cheia de mudinhas aqui, né? Não repara aqui a bagunça. Tô fazendo aqui novas mudas. Aqui o meu carrinho cheio de substrato aqui. Então, eu tô cheia de suculentas aqui que eu tô fazendo muda, né? E tô colocando para a terra, tô adubando, porque falta 15 dias aí para a primavera chegar, né? Então, eu vou estar trabalhando bastante, né? Como sempre aqui com as minhas plantinhas. Então, as amigas aí da ilha possam vir me visitar, possam vir ver as novas mudinhas, né? Que vai ter aqui. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando as minhas plantinhas, né? Mostrar aqui para vocês essa damiana, que é essa flor linda, também está sempre florida. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí